O projeto de conservação das fotografias especiais do Museu Histórico Nacional foi realizado por uma equipe interdisciplinar composta por conservadores e restauradores de fotografia, um conservador-restaurador de encadernações que se dedicou especialmente aos estojos e acondicionamento e o fotógrafo que documentou as várias etapas do processo. É um projeto que deve ter um acompanhamento fotográfico para que as intervenções, as observações realizadas nesse primeiro momento estejam registradas para a posteridade. Todo projeto desse porte envolve, num primeiro momento, o conhecimento dos objetos fotográficos ou dos negativos e positivos em vidro. Esse conhecimento demanda dos especialistas estudos com relação à história da fotografia e como essa fotografia foi feita. Aqui nós trabalhamos com vários tipos de fotografias históricas, desde o da Guerreótipos do século XIX e estereogramas do século XX, já centenários. Cada processo envolve conhecer a constituição dessa estrutura para que o conservador possa definir o melhor tratamento. Esse processo é o processo que nós chamamos de diagnóstico, quando a identificação do processo, da técnica fotográfica é feita e a identificação de todos os danos registradas, seja em fotografia ou desenho. São pontos, são sujidades, são manchas, são amassamentos, seja no estojo ou na imagem em si. A partir dessa identificação, nós vamos propor, o que foi realizado aqui, o tratamento, que normalmente é um tratamento que envolve muito pouca intervenção. Todo nosso interesse é trazer a integridade desse objeto de volta, com uma melhor solução, já que a solução original passou por mudanças, passou pelo que chamamos de deterioração. Ao tratar o da Guerreótipo, o Ambrótipo, por exemplo, nós temos que observar o estojo, o conjunto do objeto. Observar, por exemplo, se o da Guerreótipo está adequadamente selado na sua estrutura interna. A proposta é isolar esse conjunto dos poluentes ambientais e umidade, para que não haja interação dessa estrutura química complexa com o ambiente. Por exemplo, há um caso de um negativo de vidro em que faltam pedaços do suporte do próprio negativo de vidro. Esse formato do negativo original do período é reconstituído com pedaços de cartão e o material é selado, além de feita uma versão positiva dessa imagem. O tratamento de conservação envolve as etapas de higienização, estabilização, fechamento dos conjuntos e, posterior, acondicionamento. A higienização pode ser realizada através de procedimentos mecânicos ou químicos, envolvendo sempre produtos inócuos. Especialmente nos da Guerreótipos, a selagem é muito importante para que esse conjunto seja isolado dos poluentes e da umidade atmosférica.